Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar uma história rica em significado e simbolismo, a apresentação do Senhor no Templo. Uma celebração que destacou Jesus como a luz que ilumina nossas vidas. Fiquem conosco até o final para descobrir os detalhes fascinantes desta tradição. Vamos lá! Mas antes daquele pedido sempre importante que deixe seu like, você ainda que é inscrito no canal faça a inscrição, ative o sininho também para não perder nenhum conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe para que nosso vídeo chegue para mais pessoas. A festa da apresentação do Senhor, pelos gregos chamada e papante, ocorre em 40 dias depois do nascimento do Senhor. Jesus foi levado ao Templo por Maria e José, cumprindo externamente a lei mosaica, sobre os primogênitos e a purificação da mãe, mas na verdade indo ao encontro do seu povo crente e exultante, como luz para se revelar às nações e glória do seu povo Israel. A celebração de hoje era chamada no século IV de purificação de Nossa Senhora lembrando a lei mosaica. Com a Reforma Litúrgica de 1960, querendo dar o verdadeiro sentido ao acontecimento de origem, que a oferta de Jesus ao Pai, símbolo do sacrifício da cruz, deu o nome de apresentação do Senhor. A celebração, no Oriente, remonta às tradições do século IV e, desde o ano 450, é chamada Festa do Encontro. A festa recebe este nome, porque Jesus encontra os sacerdotes do Templo, mas também Simeão e Ana, que representam o povo de Deus. Nem Jesus, nem Maria estavam sujeitos a essa lei, pois eram sem pecado, mas quiseram dar-nos exemplo de submissão às autoridades. É uma comovente lição de humildade, juntamente com aquela de pobreza demonstrada no presépio. O encontro do Senhor com o profeta Simeão e a profetisa Ana no Templo ressalta o caráter sacrificial da celebração e a comunhão pessoal de Maria com a morte de Jesus na cruz. Simeão profetizou a respeito de Maria, uma espada traspassará tua alma. Maria, por causa da sua íntima união com a pessoa de Cristo, foi associada ao sacrifício do Filho. Roma adotou a festividade na metade do século VII. O Papa Sérgio instituiu a mais antiga das procissões penitenciais de Roma. Partia da Igreja de Santo Adriano e chegava até Santa Maria Maior. O rito da bênção das velas se inspirava nas palavras do velho Simeão. Meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações. A apresentação do Senhor é narrado pelo evangelista Lucas no capítulo 2. A esta solenidade foi acrescentada a esta festa a bênção das velas, recordando que Jesus é a luz dos gentios. Neste momento especial da apresentação do Senhor no templo, somos lembrados de que Jesus é a luz que brilha em meio à escuridão. Que esperamos, como Simeão e Ana, consideração à presença redentora de Cristo em nossas vidas e compartilhe essa luz com vocês. Amém. 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 Amém.